De um lado do campo, três jogadores. Um deles, de costas para o gol, se alonga. Na murita lateral, um jogador em pé com as pernas abertas toca aos pés. Outro, apoiado na murita, com um elástico nas pernas, levanta à direita. Oi, gente! Sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial Intensinha da Middow. E hoje vou conversar com o Fábio Vasconcelos, que é técnico da seleção brasileira paralímpica de futebol de 5. Me conta um pouquinho do futebol de 5. O futebol de 5 são quatro jogadores na linha, que são cegos, e um goleiro, que é convencional. Quantas pessoas que tem o dentro de campo? São quatro jogadores de linha, que são cegos, e o goleiro, de um lado e do outro. E tem os chamadores que ficam atrás do gol, um lado, de uma trave, do outro lado também. E atrás do banco de reserva ficam dois treinadores, um treinador de cada seleção. Então, ao todo, são dez atletas dentro de campo, e o chamador, fora de um lado e do outro, são 12, com 12 goleiros, 14 pessoas envolvidas dentro de uma partida de futebol de 5. E como é que são os treinos? A seleção brasileira se concentra aqui, treina aqui no CT, paralímpico em São Paulo, uma vez por mês. A cada mês, a gente passa dez dias aqui em São Paulo, treinando em dois períodos, manhã e tarde, a seleção principal. Também tem a seleção sub-23, que é um trabalho de base que a gente faz aqui no CT paralímpico. Então, uma vez por mês, a gente está passando aqui em São Paulo, treinando dez dias. De onde que são os jogadores? Ah, tem jogadores em todas as regiões do país. A gente faz uma seleção, a gente assiste ao brasileiro, Série A e Série B, regionais, pelos clubes, e dali a gente faz convocação. Então, essa seleção brasileira hoje aqui, a idade jovem, é a principal. Tem jogadores do Brasil todo, de todas as regiões do país. No campo coberto, os atletas jogam. Bom, gente, eu estou com o Cássio Reis, que faz parte da seleção desde 2008. Oi, Cássio, tudo bem? Tudo bem, sim. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Olha, como você falou, eu faço parte da seleção brasileira desde 2008. De lá para cá, diversas competições, eu já disputei, incluindo duas Copas Américas, dois campeonatos do Parapano Americano, dois mundiais e duas Paralimpíadas, incluindo Rio 2016, que para mim foi a maior competição até hoje da minha vida. Então, foi uma magia realmente que aconteceu em 2016 aqui nas Paralimpíadas. Todo o frisson, foi a imprensa, a torcida, toda a família podendo acompanhar bem de perto. Então, foi algo realmente que mexeu muito com todo atleta. Como é que é a sua expectativa para a Tóquio? Olha, a gente já vem agora na segunda fase de treinamento. A primeira iniciou em dezembro de 2019. Então, graças a Deus, o trabalho está sendo muito bem feito. O time é muito forte. A seleção brasileira vai muito bem preparada para a Tóquio. Então, hoje nós estamos com um número de atletas um pouco maior do que aqueles que serão selecionados, justamente para que o nosso treinador tenha opções. Ele faça a sua seleção ali bem próximo já à competição. Então, a disputa aqui dentro é muito grande. Qual é o seu maior desafio para estar na equipe para ir para a Tóquio? Olha, a dedicação vem em primeiro lugar. Eu, desde quando pisei aqui, entendi muito bem isso, que eu estaria disputando com diversos atletas de extrema qualidade. Então, hoje mais do que nunca, eu me dedico bastante. Com vendas nos olhos, dois jogadores disputam a bola. Um deles toca para o jogador à esquerda. Como é que é uma preparação antes das Paralipíadas? É, a gente, né, primeiramente, quando a gente chegou aqui no começo do ano, a gente faz uma avaliação física, né, como os atletas estão na situação dos atletas. E daí a gente começa a treinar uma fase por mês aqui em São Paulo. Vai dando sequência numa evolução, alguns amistosos, alguns treinamentos específicos, né, para mudar para cada posição. E a gente vai dando passo a passo, né, com aqui, treinando dois períodos, dez dias. Quando os atletas voltam para casa, o fisiologista, o nutricionista passa o trabalho físico lá, e a alimentação dos atletas. Para quando eles chegarem na outra fase, eles virem numa evolução, né. E daí a gente tem 15 atletas aqui, para quando chegar um mês antes das Paralimpíadas, a gente decidir os dez melhores, né, os dois cegos e os dois goleiros que estão na melhor condições, para arrepentar o nosso país aí e brigar por mais uma medalha de ouro. Bom, gente, ó, agora estou com o Michael Jr., que faz parte da seleção de futebol de cinco. Oi, Michael, tudo bem? Tudo bem. Como é que é fazer parte? Então, é uma satisfação muito grande, né, estar na seleção brasileira. Estou na seleção desde 2016, né, na seleção de jovens. Disputei na primeira competição com a seleção brasileira em 2017, no Parapan de jovens, né. E em 2019, subi para a principal, né, disputei a Copa América, o Parapan, em Lima. Qual é a sua posição? Então, é, eu jogo de ala, né, mas depende do momento. O treinador varia muito, ele trabalha sempre em várias posições, mas eu sou ala. Os atletas jogam, um deles cai e se levanta. Outro com chuteiras vermelhas domina a bola e corre pelo campo. Encosta na mureta. Outro jogador disputa a bola. O das chuteiras vermelhas permanece com a bola. Como é que você procura incentivar os jogadores? É, os jogadores, como eu falo sempre a eles mesmo, eles são todos profissionais, eles recebem para isso. Então, eles mesmo tem que pensar motivação, né. Eles são profissionais, eles têm que cuidar da carreira deles, fazer o melhor, né. Aqui a gente tem uma estrutura muito boa. E daí, os dez melhores a gente escolhe para representar o país aí nas Paralimpíadas. Um homem com a bola na mão dá instruções a um grupo de jogadores. Bom, gente, agora eu estou com o Juicinaldo Costa, que é auxiliar técnico da seleção. Há quanto tempo que o senhor está na seleção? É, exatamente, desde 2013, né, quando o Fábio assumiu a seleção. A gente está entrando agora no segundo ciclo. E, se Deus quiser, fechar com chave de ouro, como também foi o que aconteceu no Rio 2016 nas Paralimpíadas. Esperamos agora, em Tóquio, a gente poder trazer a nossa medalha de ouro mais uma vez para o nosso país. Como são os treinos na prática? É, primeiramente, o professor Fábio, né, eu sou um auxiliar técnico dele. Nós fazemos o aquecimento com todos os atletas, com bola. Trabalho também muito de fundamento, de condução, de passe, finalização. Esse aí, o Fábio dá mais ou menos 30 minutos para mim fazer esse trabalho com todos os atletas. Em seguida, já vem a parte técnico e tática dele, né, que é já uma situação de jogo com todos os atletas. Atrás do gol com as mãos na rede, Josinaldo observa os jogadores no campo. Bom, gente, estou coluando a cerda, que não tem nenhuma deficiência visual, que faz parte da seleção futebol de cinco. Tudo bem, querido? Tudo bem. Há quanto tempo você já está na seleção? Desde 2003, acho que foi uns seis anos e meio, mais ou menos. E como é que é a sua função? Então, eu sou goleiro da seleção brasileira, e minha função dentro de quadra é orientar, vamos botar 50% orientação, e 50% a função realmente do goleiro, que é não deixar a bola entrar. Dentro do futebol de cinco, são quatro jogadores na linha e um goleiro. Os quatro jogadores não podem enxergar, e eles usam a venda. E o goleiro é o único no jogo que pode enxergar 100%. O campo é dividido em três partes. Tem 12 metros onde o goleiro orienta a sua defesa. Por exemplo, se eu chamar fora dessa área, eu cometo uma falta pessoal. Então, o treinador fica entre essas duas partes, esses dois 12 metros, que orienta o meio campo, vamos dizer. E tem um chamador que fica atrás da trave, que orienta o ataque. Então, ele tem esses mesmos 12 metros, só que no ataque, para orientar nosso ataque. Então, cada um fica na sua função, e aí a gente se entrosa muito nos treinamentos diários e tudo mais. Você já participou de alguma Paranelímpia? Já, em 2016, aqui no Rio, eu tive o privilégio, no Brasil, de representar o Brasil nas Paralimpíadas, onde a gente conseguiu uma medalha de ouro para o Brasil. Foi uma coisa inexplicável, porque, além de ser uma Paralimpíada, a maior competição que a gente pode participar, também sendo dentro do Brasil, a torcida toda a nosso favor, o privilégio da família estar acompanhando de perto, que eles quase nunca têm essa oportunidade. Então, foi uma emoção que não tem como explicar. Foi realmente maravilhoso. Como é fazer parte de uma seleção de um país que ama futebol? É uma experiência maravilhosa. É um sonho de toda criança, jogar futebol e, principalmente, chegar em uma seleção. É um privilégio representar o nosso país. Um jogador rodeado por outros quatro domina a bola. Há quanto tempo que você está à frente da seleção? Eu comecei na seleção como goleiro em 2003. Participei de três Paralimpíadas como goleiro. Minha tenda em 2004, pequim em 2008 e longe em 2012. Em 2012, encerrei minha carreira. Em 2013, apareceu um convite da confederação para me assumir como treinador. Então, eu estou desde 2013 como treinador. Fui para uma Paralimpíada no Rio em 2016 e estou até hoje. Até 2020, eu estou como treinador. Desde 2013. Então, você ganhou as Paralimpíadas de 2016. Como é que é isso? Foi muito importante. A gente que trabalha no alto rendimento, a gente precisa de resultados. E a gente conseguiu ganhar essa medalha de ouro para dar sequência no trabalho. E, como eu falo, o maior legado depois do Rio em 2016 foi o CT. Isso facilitou bastante. Antes de 2016, a gente só podia convocar 15 atletas. Hoje, a gente convoca a seleção principal com 15 atletas e a seleção sub-23, que tem mais 15 atletas. Isso deu condições por causa do CT. Então, isso foi uma evolução bastante positiva para o futebol de cinco, o esporte paralímpico no Brasil, esse CT. Então, isso foi muito importante. E essa medalha deu uma tranquilidade para a gente conseguir continuar trabalhando. Conseguiu agora já a classificação para o Japão agora em 2020. E, graças a Deus, a gente está no caminho certo para brigar por mais uma medalha. Sobre o campo, uma corda elástica. Os atletas jogam. Um jogador com a bola no pé chuta para o outro. Bom, gente, agora estou com o Jardiel Vieira, que também é atleta do futebol de cinco. Oi, Jardiel. Tudo bem, querido? Tudo bem. Há quanto tempo que você já está na seleção? Na seleção desde 2014. Faz aí seis anos. Qual é a posição que você joga? Eu jogo de... A minha posição é ala defensivo, mas eu também jogo de ala ofensiva e de pivô. Explica um pouquinho para a gente. O ala defensivo é aquele que... não sobe tanto. É atacante, mas também não sobe tanto. O ala ofensivo é o que fica no corredor, pelas laterais, que vai e volta constantemente. E o pivô é o que fica dentro... fica mais no ataque, né? Mais dentro da área. Com a responsabilidade de fazer o gol quando recebe o passo dos companheiros. Como é que está sendo a sua preparação para ser escolhido para ir para Tóquio? Então, a preparação está sendo muito intensa, né? Eles passam os trabalhos sempre. A gente faz todo o trabalho em casa para quando chega aqui nas fases de treinamento a gente se preparar. A gente tem a consciência que tem muitos atletas, né? Cada um fazendo o seu trabalho e, ao final, o treinador vai escolher aquele que está mais preparado. Qual é o seu maior desafio para essa jornada? O maior desafio de todos é chegar nas Paralimpíadas. À frente de dois atletas, o jogador toca a bola, chuta e faz um gol. O chamador aplaude. Então, como é que é a expectativa para 2020? É, o Brasil é uma seleção hoje a ser batida, né? Tem outras seleções que estão evoluindo bastante, né? Exemplo da Argentina, da China. Tem o Irã, que foi vice-campeão em 2016. Então, a gente trabalhando, o trabalho está sendo bem feito. Os atletas estão motivados, né? Estão sempre trabalhando, brigando, lutando. Então, a expectativa é para brigar por mais uma medalha. A gente sabe que não é fácil, né? Que todo mundo quer ganhar do Brasil, mas a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? Pensando passo a passo lá, de ficar na primeira fase, né? Chegar numa semifinal e, quem sabe, chegar mais numa final e a gente sabe que vai ser uma competição muito difícil, mas que o Brasil vai muito forte para tentar conquistar mais uma medalha de ouro. Um jogador chuta a bola para o outro, à frente dele. Gente, agora estou com o Ricardo Alves, o nosso Ricardinho, que já foi campeão três vezes na Paralimpíadas. Como é que foi essa emoção? Olha, para mim é um privilégio muito grande ter disputado três edições das Paralimpíadas e, em todas elas, ter conquistado a medalha de ouro. Então, assim, me sinto um atleta extremamente privilegiado e feliz por essas conquistas. Ricardinho, eu já te entrevistei depois da vitória de 2016. Agora a competição é fora de casa. Como é que é isso? Bom, existe uma grande diferença, né? Em 2016 a gente jogou com o apoio da nossa torcida, que fez uma grande diferença no Rio de Janeiro. Então, a torcida foi um jogador a mais, digamos assim, né? Porque a gente teve a ciência que a nossa arena estava sempre lotada. Aquilo foi um combustível de motivação para a nossa equipe. Agora a gente vai jogar fora. Não vamos ter, digamos que, a grande massa da torcida brasileira lá. Mas eu sei que a distância, o torcedor brasileiro vai estar torcendo. Então, muda um pouco. Mas a pressão da competição, ela se torna semelhante, porque sempre uma Paralimpíada é muito difícil. Foto. Lado a lado, um homem ricardinho com medalhas de ouro erguidas penduradas no pescoço. O que que mandou de ir lá pra cá, na sua preparação? Bom, eu acho assim, o nosso método de trabalho, ele continua seguindo uma metodologia. É óbvio que, com o passar dos anos, falando, por exemplo, da preparação física, o nosso fisiologista, o nosso preparador físico, eles também têm evoluído em termos de conhecimento. Existem novos estudos, então, assim, sempre eles estão trazendo coisas novas pra cá, pra que nós, atletas, possamos ter um melhor nível de condicionamento físico, de preparação. Então, assim, a grosso modo, é a mesma coisa, só que com algumas melhorias, né? Avanços que a ciência tem trazido, provado em cima de estudos, que têm sido benéficos pra nossa preparação. Com uma venda branca, Ricardinho movimenta a bola e chuta para um atleta na extremidade do campo. Qual é o seu maior desafio, você, como atleta de futebol de cinco? Olha, eu acho que o maior desafio de um atleta é provar todos os dias a sua capacidade. Porque quando a gente atinge um nível, seja de técnica, um nível físico, nós temos uma cobrança muito grande. E todo mundo espera de um atleta, principalmente da seleção brasileira, sempre estar bem. Querem que o atleta sempre esteja se destacando, fazendo o seu trabalho da melhor forma. E é o que nós, jogadores, também queremos. Só que é um desafio, porque o ser humano não é uma máquina. Então, ele pode ter momentos difíceis, problemas, lesão, algum problema particular. Então, todo dia é um desafio de estar provando que realmente nós somos os grandes atletas que a gente já provou nas competições anteriores. Então, eu acho que é esse. O maior desafio é se manter no topo, dia após dia. O que você espera dos Jogos, que te toca? Bom, eu acho assim, nós estamos esperando uma grande competição de alto nível, como as Paralimpíadas sempre foram. Eu tive a oportunidade de jogar as três últimas edições, Pequim, 2008, Londres, 12 e Rio, 2016. E em todas as edições, eu encontrei uma competição extremamente difícil. Nós vamos brigar muito para trazer mais uma medalha de ouro para a nossa casa. Não vai faltar empenho e desde já o nosso treinamento tem sido árduo todos os dias visando essa grande competição. posso dizer para a nossa torcida confiar no nosso trabalho que nós vamos ser verdadeiros guerreiros dentro das quatro linhas como a gente sempre foi, representando o nosso país. E você, como atleta, o que eu diria para outros atletas que têm alguma deficiência, que um dia possam realizar o sonho de ir em uma Paralimpíada? Ah, o conselho que eu dou para os atletas que estão começando, que acreditem no seu potencial, que trabalhem muito. Nada cai do céu fácil, nós temos que nos esforçar muito. Então, a lei da vida ela é simples e direta. A gente tem que plantar para acolher. Então, foi assim comigo. Todo mundo começa por baixo até começar a ganhar o seu espaço. Então, o conselho que eu dou é acreditem em si mesmo, mas, além de acreditar, corram atrás, façam por onde. E assim a gente vai conseguir o nosso espaço. O goleiro joga a bola para o campo. Ricardinho e três jogadores correm na direção dela. O jogador toca a bola e chuta para a lateral oposta. A seguir, Fernanda Contegna. Em 2019, você foi eleito o melhor treinador do esporte coletivo, do Comitê Paralímpico. O que isso significa? Foi bastante gratificante. A responsabilidade aumenta da gente. A gente ficou feliz. Mas, essa premiação que o Comitê Paralímpico deu como o melhor técnico das modalidades coletivas foi gratificante. Mas, eu também ofereço. Eu só não tinha como ganhar essa homenagem. Tem uns atletas, tem minha comissão. E eu fui o representante considerado o melhor técnico das modalidades coletivas. Só dá mais responsabilidade. A gente tem mais força, mais vontade. A gente fica feliz. mas, essa responsabilidade aumenta bastante. E a gente, cada vez mais, trabalhar mais ainda para tentar manter essa hegemonia, manter esses resultados, esses reconhecimentos. Então, eu aprendi bastante. E hoje, eu estou aqui. Mais de 10 anos que eu estou no meio deles. Fico como goleiro, fui como treinador. E eles são capazes de fazer tudo. E um atleta profissional, hoje, de futebol de campo, por exemplo, o Neymar, treina. Eles são capazes de treinar. A limitação é só porque eles não enxergam. mas, eles fazem academia, eles trabalham, eles têm essa parte da fisiologia, essa ciência também, com toda a construção da gente. Então, quero dizer a todos aí que o atleta deficiente visual, o cego em si, eles são capazes, são profissionais e são realmente atletas. Valeu, pessoal! Um jogador dribla o adversário e chuta a bola para o gol.